Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje o vídeo é de um tema que vocês adoram, hidratação caseira. Então se você gosta de hidratação caseira, já vai clicando em gostei porque isso me ajuda muito, tanto na divulgação do canal quanto na divulgação do vídeo e eu fico sabendo e trago mais receitinhas caseiras pra vocês. Vocês me pedem bastante pra eu testar as receitas no cabelo de outra pessoa e hoje a receita que nós escolhemos é uma hidratação, então entra na fase de hidratação do cronograma capilar. Ela vai devolver a água que o cabelo perdeu, deixando o cabelo consequentemente mais macio, mais brilhoso. Essa receita pode ser feita uma vez por semana e ela dá certo pra todos os tipos de cabelo. Cacheadas, quem tem tintura, quem tem o cabelo quimicamente tratado, todo cabelo necessita de hidratação, não é verdade? O cabelo que eu vou mostrar o resultado da hidratação hoje pra vocês é o cabelo da Mayara, uma amiga minha. Ela tem o cabelo bem descolorido, ela puxa luz já há um bom tempo, agora ela deu uma parada nas luzes, então é por isso que vocês vão perceber uma diferença de cor da raiz pro comprimento do cabelo, tá bom? Mas é um cabelo que tá fragilizado em decorrência às luzes, é um cabelo que tem a descoloração. Então vocês vão perceber o brilho que essa hidratação deu pro cabelo da minha amiga, pro cabelo da Mayara, o brilho, o cabelo ficou muito soltinho, ele ficou assim com um toque bem sedoso, bem gostoso. Então vamos agora pro passo a passo, é uma receita muito fácil de fazer e se você testar na sua casa e gostar, tira uma foto bem bonita e me marca lá no Instagram pra eu curtir, comentar, pra gente bater um papo lá nos comentários. Então chega de falar e bora pro passo a passo. Meninas, então pra nossa hidratação de hoje nós iremos precisar de 100ml de água filtrada, massa de tapioca, essas tapiocas prontas que vende em mercado, uma máscara hidratante, eu vou usar essa pérolas de caviar da Weed Care, mas você pode usar qualquer uma que você tiver na sua casa. E opcionalmente você pode colocar meia tampinha do Bepantol ou um pouquinho de uma ampola de vitamina, tá bom? No caso aí eu tô mostrando pra vocês a vitamina A. Então o primeiro passo será dissolver uma colher da tapioca nos 100ml de água filtrada e fazer um mingauzinho. Eu fiz, gente, no próprio micro-ondas, no micro-ondas mesmo. Lembrando que é sempre importante mexer com uma colher de plástico, tá bom? Eu dissolvi bem, coloquei no micro-ondas por 30 segundos, tirei, mexi, coloquei por mais 30 segundos e aí virou esse mingauzinho. Feito isso eu vou colocar uma quantidade de máscara que é suficiente pro cabelo da Mayara, que é um cabelo bem comprido. E eu coloquei meia tampinha do Bepantol. Se você quiser colocar também óleo de coco, pode. Esse é o cabelo dela antes. Como eu disse pra vocês, é um cabelo descolorido, é um cabelo que tá precisando de hidratação, ela tá no processo de retiragem da química e tudo mais. E o loiro, ele é difícil de ver brilho, então o cabelo dela não tem tanto brilho. Pra preparar o cabelo, pra receber a nossa misturinha, nós lavamos duas vezes com o shampoo, tá bom? Apenas com o shampoo. Não pode passar condicionador, você utiliza o shampoo que você tem na sua casa. A tapioca, ela é rica em hidratos de carbono, carboidratos, vitamina B9, vitamina C e magnésio. O que faz o seu cabelo ficar incrível são os carboidratos, porque eles têm um alto poder de hidratação, melhorando a fibra capilar, resultando em maciez e brilho para os fios. Eu vou massageando mecha por mecha e não vou aplicar na raiz. Feito isso, nós vamos colocar uma toquinha e vamos deixar agir por 30 minutos. Passados os 30 minutos, nós apenas enxaguamos com água corrente e não condicionamos. Mas caso você queira condicionar, pode condicionar também que o seu cabelo vai dar resultado do mesmo jeito. E esse é o resultado final. Gente, então é esse o resultado no cabelo da Má, da Mayara. Você gostou, Má? Eu amei, gente. Ficou maravilhoso, de verdade. Eu percebi a diferença na hora que enxagou. O cabelo fica mais emoliente, mais soltinho. Ficou mais brilhante, né? Nossa, um arraso, gente. E é baratinho de fazer, porque a gente não gastou nada quase, né? É a máscara, a tapioca e o Bepantol. Mas o Bepantol, como eu falei pra vocês, é oficional. Se vocês tiverem, coloque. Se não tiver, não tem problema. E o resultado é esse. O cabelo da Mayara é um cabelo loiro, o que é difícil ver o brilho em um cabelo loiro. É bem difícil. Mas mesmo assim, o cabelo ficou bem brilhoso e bem macio, né, Má? Quando passa a mãozinha, né? A gente faz que vale a pena. Eu vou começar a fazer na minha casa. Muito bom, muito bom. É, ficou bom mesmo. Ficou bem soltinho, né? Ficou? Então é isso aí, gente. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal. E se vocês quiserem que a Má volta, eu volto. Então é isso aí, gente. Um beijo. Beijo, gente. E tchau.